Música Terminei já Bom dia gente, quinta-feira, começando o final de semana, quase começando o final de semana né, amanhã é sexta-feira E as crianças estão de castigo, todas elas sem YouTube e sem televisão E o que elas querem fazer delas? Elas querem pesquisar na Shopee Tipo, elas estão igual eu, porque eu praticamente não entro na rede social Minha rede social é Shopee e Shein, que eu gosto de ficar olhando as coisas Eu encho o meu carrinho, meu carrinho já tem quase uns 40 mil reais lá de coisa pra comprar Mas aí eu não compro né gente, eu só deixo lá, aí lá de vez em quando eu compro uma coisinha, outra coisinha Gente, sou viciada na Shein, na Shopee, eu não tenho rede social, minha rede social é os sites de compra Porque eu amo ficar olhando as coisas E daí eles estão olhando porque eles querem já ver presente de Natal Gente do céu, estamos em outubro, quase final de outubro Temos dois meses e meio pro Natal e isso passa muito rápido Então, piscou o olho já é Natal e eles querem saber o que eles vão ganhar de Natal Só que o Gabriel já mudou de ideia um monte de vez porque ele queria um estojo sem pênis Estojo sem pênis, não é um estojo que não tem pênis É um estojo que tem 100 buraquinhos pra colocar canetas E 100 elásticos pra colocar canetas assim né, um estojo que é doerinho e tal E aí ele queria um estojo desse Só que agora ele não quer mais um estojo desse Agora ele quer outra coisa, ele quer um brinquedo Aí agora ele tá procurando Então se o Natal fosse na semana passada, ele teria ganho um estojo sem pênis Agora como o Natal vai ser depois, eu não sei quantas vezes ele vai mudar ainda de ideia do que ele vai querer de Natal Estou fazendo um macarrãozinho Vou fazer um macarrãozinho ali, olha Com o franguinho que sobrou de ontem Que é um franguinho assado Eu achei que não ia dar nem pra ontem aquele frango Mas deu pra ontem e pra hoje ainda Pessoal, acho que não tá com muita fome Daí... Mas também um quilo de frango né Que olhando assim não parecia Mas tinha um quilo, então acho que o pessoal não vai comer um quilo de frango num dia Aí eu vou esquentar ali o franguinho E fazer um macarrãozinho ali óleo E tem pepino também Então fazer uma saladinha Pepino em conserto Não dá pra fazer uma saladinha aqui Daí... Esse vai ser o nosso almocinho Porque eu preciso ir no mercado Porque é com algum monte de coisa aqui em casa Já vai fazer umas duas semanas Que eu não faço aquela comprona da semana Tô comprando aos pouquinhos E essa semana que passou a gente comeu bastante lanche Principalmente final de semana Porque eu não fiz compra Então daí a gente acaba pedindo lanche Então... É... Vou no mercado Fazer as compras certinho Pra fazer tudo certinho Se bem que ontem à noite Eu cozinhei ervilha E ainda tem ervilha pra hoje Mas... É... Eles querem macarrão Eles que pediram Pedir Mãe faz um macarrãozinho Mãe Tô com saudade de comer macarrão Faz dias que eu não faço macarrão Faz mais de uma semana que eu não faço macarrão aqui em casa Então... E eles gostam Aí a Rafa Não tem aula hoje E ela vai comigo no mercado A gente tá Até que fim Comprei uma cortina nova pro meu quarto Gente, a minha cortina tava muito feia Tava rasgada Tava muito, muito, muito feia mesmo Aí agora eu comprei uma cortina nova Espero que essa não rasgue, né Thor? Tu não vai rasgar minha cortina nova, né? Tu não vai rasgar minha cortina nova, né? Tu vai cuidar dela, né? Chega, né? Dá patada na cortina Comprei branca ainda Meu Deus, vamos ver Se vai dar certo esse negócio Comprei pelo Mercado Livre Vamos ver se ela é boa Ela é blackout também, né? Mas é aquele blackout de tecido Então ele não vai... Poxa, eu tinha pedido branca Ela veio meio acinzentada Vê um branco assim, meio... Com gelo Ah, no fim não é... Não é confundir Porque... Ela é bem grandona Vamos ver se vai dar certo lá Lá na minha... Ó, que bonita Tô doida pra colocar lá na minha cortina Vou colocar já Ok? Se vai dar certo Mas eu vou alcançar, né? Porque eu fui tentar tirar a cortina do quarto Minhas crianças pra lavar E eu não alcancei lá em cima Vou ter que esperar O Dan amanhã tirar pra mim Ventilador, tô ligado no banheiro Porque ele vai passar o rejunte E vai rejuntar, né? O banheiro Olha como a minha cortina tava feia Olha isso, gente Muito feia, né? Quem olhava lá de fora Olha isso Tava muito feia Tava precisando Tava precisando urgente De uma cortina boa, nova Vou pegar a cadeira do quarto da Rafa Pra tentar alcançar lá Ficou boa Só que ela não é branca Como eu queria Ela veio cinza Veio da cor errada Ai, que coisa Mas eu não queria a cortina cinza E veio cinza Que pena Eu queria a branca Pra combinar com o teto E combinar ali com a beirada do guarda-roupa Mas enfim Fazer o que, né? Fugir do cinza na minha vida Aparece o cinza na minha vida Mas olha que estranho, ó A branca no site parece ser meio cinza mesmo Eu não tinha olhado direito Fugir do cinza na minha vida 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 Oi gente, chegamos agora Da onde? Hoje a gente não foi no mercado do pobre Hoje a gente foi no mercado bem chique A gente foi no mercado comprão Que diz que o melhor preço é no comprão Aí a gente foi lá ver se o melhor preço era no comprão mesmo Spoiler Não é Não, tem bastante coisa barata É que a gente acabou exagerando no produto de limpeza Que eu comprei tudo grandão Comprei tudo de 5 litros E daí a compra deu bem alta Aí eu comprei outras coisas, eu comprei um mop Comprei esse negócio aqui pra limpar vidro Porque A moça que vai vir limpar a casa aqui Na verdade a empresa Eles me deram uma lista de coisas que eu tinha que ter Uma lista, uma lista enorme Tipo de vários produtos de limpeza Que assim, eu limpo a casa Sabe, as vezes eu uso até O negócio de limpar vidro Se falta produto Pra passar na mesa, eu uso o negócio de limpar vidro Tipo, eu uso detergente Pra limpar as coisas assim Eu não sou muito assim de Ai, tem que ter um produto pra cada coisa Mas lá, não Na lista É um produto pra cada coisa Tem que ter limpa vidro Tem que ter desengordurante Tem que ter Limpa pedra Detergente Sabão Sabão líquido Um monte, um monte, um monte Um monte de produtos que eu não tinha em casa Daí que eu tive que comprar Daí eu comprei de litrão Porque eu acho que ela vai limpar a casa toda, né Então, comprei um mope, gente Porque a minha mãe disse que esse daqui é melhor Ele dura mais Porque eu tenho o meu sequito Só que o meu sequito já tá ficando podre já Cadê o meu sequito? Ué, cadê? Tá aqui Ele tá... Ele dura muito pouco tempo A cada dois, três meses assim Ele já começa a ficar assim Já começa a se despedaçar E daí tem que trocar Então, e esse que eu comprei Ele é um pouquinho mais caro Só que ele dura mais tempo Eu perguntei pro Dan, né Se eu podia Daí ele, ah, você que sabe Eu falei, ah, se é que eu sei Então eu vou comprar Comprei esse daqui Não conheço essa marca Mandei mensagem pra minha mãe Perguntando se é bom Porque a minha mãe Que é a mulher desses mope Que ela só usa mope E ela já usou várias marcas Aí fui perguntar se era bom Ela não me respondeu Mas enfim Vamos ver se veio todas as coisas, né Aqui os cabos Baldinho Ah, eu não vou montar agora não Vou guardar todas as coisas Que eu tenho que guardar Daí depois eu monto o negócio E testo pra ver Mas é dessa marca aqui, ó É Simplus Simplus Mope 360 Não sei se é bom Vamos ver Agora vamos, né Descarregar A Rafaela foi pra me ajudar Descarregar o carro Fazer aquela limpezinha Que eu gosto sempre de Dar uma organizada no armário Quando faz compra Senão não cabem as coisas Tem que organizar, né O que tinha de barato lá, gente A carne Tava barato Ih, eu não comprei batata Será que não tem batata palha aqui? Acho que não tem, né Eu esqueci de comprar batata palha Eu queria fazer estrogonófilo hoje à noite Ai, vou ter que passar Eu vou voltar ali pra comprar A carne A Nutella acabou Mas acho que vocês não comem mais A Nutella É, vai comprar mesmo Tava barato a carne lá Tava R$36,00 O quilo Já cortadinho Assim, ó Na verdade é R$36,99 O quilo do colchão molho Já picadinho Geralmente eles cobram um pouco mais, né Quando a gente pede pra ficar Mas ele dava R$36,00 o quilo Então tava barato E... As carnes em geral, assim Mais barato De resto Ah, isso aqui tava barato também Tava barato R$15,00 Quase um quilo De sucrilhos Isso que o Gabriel gosta também A Rafa também Essa garrafa tá fazendo academia Ela tá parando um pouco de comer Isso aqui Mas antes ela comia Ai Era isso, sim De diferença O mercado do povo Eu achei mais em conta Muitas coisas Tipo o suco de laranja No mercado do povo É R$12,00 Lá tava R$16,00 R$17,00 Então R$5,00 Mais cara, assim, né E aqui em casa As crianças gostam bastante De suco de laranja E daí eu compro aquele natural, né Que é mais saudável Que é 100% natural Mas só De resto Tava tudo mais Mais do resto Produtos de limpeza Comprei água sanitária De 5 litros Comprei sabão de lava-roupa De 5 litros Comprei esse limpa-pedra aqui Ah, caiu Limpa-pedra grandão Comprei dois baldes Porque eu tô com uma crise de balde Aqui em casa Desengordurante Sif Esse aqui é limpa-piso E saco de lixo E dois baldes Pediram também pano de limpeza Mas isso daí eu tenho em casa Tem de sobra Pano de chão É o que mais tem em casa Daí eu só vou separar Depois, né No dia, um dia antes Tem que separar os panos Que vai usar Pra mulher usar E é isso Vamos ver Vamos testar agora O mop, né Que eu comprei Nunca usei Eu usei só na casa da minha mãe Esses mops Então eu não sei como montar Acho que esse daqui é aqui Não Aqui não É aqui É rosqueado É rosqueado Pra frotar Ué Ué Ele não vira? Como é que faz? Ah, ele é assim Aqui E trava Aí aqui é rosqueado também Assim Ele é leve, pelo menos Pronto Agora aqui também Rosqueado aqui também Ó, grandão Vamos ver agora no baldinho, né Vamos aí pro Gabriel Eu não sei adiantar Oi Pro Gabriel eu não sei adiantar Não sei o que eu posso fazer Não guarda roupa Não tem Não precisa ser roupa de sair É roupa de ficar em casa Ah, é? Tá, eu já vou ver Ó, daí aqui Ué Como é que... Ah, assim Ele gira Acho que tem que... Isso, assim Tem que desfazer o negócio Ah Funciona, viu? Pronto Molhei bem Agora vamos secar aqui O Thor é curioso Curioso Dark Thor Será que já secou bem? Acho que sim, né? Tá, agora a gente coloca aqui Daí a gente trava aqui embaixo E vou limpar aqui, ó Opa Ai, é bom, gente Gostei Não sei se é melhor que o sequito Mas é bom É bom que pega bem os cantinhos Ai, achei legal Gostei Entrei de tênis aqui Tu também entrou de tênis aqui? Não Não? Não É que o sequito é bom Que ele dá uma... Ele seca também, né? Tipo, o que tá molhado Ele pega e... Ele suga água, né? Ele é 3 em 1 Esse aqui é mais pra passar pano Só mesmo Mas é bom Gostei Agora eu vou lá buscar as crianças E a gente vai tomar banho lá na casa da minha mãe Porque o Dan vai rejuntar o banheiro hoje Daí que tá vazando, né? Daí não vai dar pra tomar banho hoje Lá Aí vou tomar banho lá na mãe Ó, ficou bom Gostei Então tô aqui Cheguei na casa da minha mãe Fui lá, tomei banho Coloquei a mesma roupa Mas hoje eu vou trocar Então eu não queria levar a roupa pra trocar lá Ah, eu coloquei a mesma Depois eu troco de roupa em casa A gente só tomou um banho Rapidinho E veio pra casa já Tomei um café lá também Mas eu tô fazendo janta Eu sempre tenho que fazer janta Porque tem que sobrar pro almoço Que o Dan almoça cedo, né? Então eu tô fazendo estrogonofe E... Tô morrendo Dor de cabeça Morrendo Minha cabeça tá explodindo Dor de cabeça e dor de garganta Muita dor de garganta De manhã eu acordei com um pouco de dor de garganta Eu até tinha um bebê pra visitar hoje Que eu ia visitar o bebê de uma amiga minha Mas daí eu cancelei Porque como eu tava com um pouco de dor de garganta E ontem a Helena tava com febre e tudo Tava com vômito Eu não queria ir levar lá pra casa dela Essa virose, né? Porque com certeza é uma virose Aí eu cancelei, assim, a visita de ir lá na casa dela Porque é pra não passar, né? Pro bebezinho Já que eu tava com dor de garganta E foi piorando, assim Durante o dia foi piorando Piorando Agora, assim, minha cabeça parece que vai explodir, assim, ó E muita dor de garganta Então provavelmente eu peguei aí uma virose Mas é isso, né, gente? Vamos fazer a janta aqui Vamos fazer a janta Eu tenho essas verdurinhas ali pra picar Que eu gosto de deixar tudo picadinho e guardadinho em pote Porque daí fica mais prático, né? Eu até congelo, assim, quando é verde, assim Eu até congelo Que daí tem fresquinho já Pronto e picadinho e lavadinho Só tenho que agora lavar ali Tô higienizando aqui as frutas que eu comprei Comprei tomatinho, cereja e morango Já deixei de molho Agora eu tô de molho com água sanitária Eu deixo, né, com uma colherinha Agora eu tô lavando, limpando bem Já higienizei uva também Higienizei toda a produção de verduras E saladas e tudo mais Tô tudo certinho, tudo prontinho Na geladeira Daí fica mais fácil, né, pra comer e tudo mais Já terminei de fazer a janta O pessoal tá jantando ali O Dan tá numa reunião online Eu não posso falar muito, ó Por isso tô falando baixinho E é isso Vou terminar as coisas aqui E eu vou descansar um pouquinho, gente Porque eu tô, assim, ó Muito cansada Tô com o meu corpo todo dolorido Dor de cabeça, dor de garganta Acho que eu peguei, sabe? Vídeo